Tudo bem? Na nossa última aula, a gente estava mostrando como o Brasil, a partir da segunda metade do século XVIII, começou a dar sinais de que o sistema colonial estava entrando em crise aqui. Começou a surgir uma elite com interesse próprio, que não entrava em acordo com o interesse da metrópole. Então o desejo de se separar de Portugal era cada vez maior. Por isso, uma série de revoltas ocorrem no período colonial, especialmente no século XVIII em diante. Algumas dessas revoltas só queriam mudar situações políticas específicas. Alguma coisa que não estava dando certo, por exemplo, a Revolta de Vila Rica, em 1320, queria algo específico, acabar com as casas de fundição que haviam sido criadas. Eles não queriam se separar, não queriam nada disso. Ora, só que a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, essas queriam. Elas realmente estavam interessadas em separar, seja as Minas Gerais ou a Bahia, de Portugal. Eles queriam se separar. Só que, em 1808, a Família Real vem para o Brasil. Que consequências isso vai trazer? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que entender por que a Família Real, de repente, veio para o Brasil. Tem a ver com o Napoleão Bonaparte. No início do século XIX, as tropas de Napoleão, elas dominavam boa parte da Europa Continental. Ele só não conseguia dominar a Inglaterra. Era o único país que tinha força, especialmente por causa da sua marinha, que era muito forte, que impediu com que Napoleão dominasse militarmente a Inglaterra. Então, o Napoleão tinha praticamente todo o continente europeu sob seu domínio, só que ele não era capaz de dominar a Inglaterra. Como ele não conseguiu militarmente, ele vai tentar fazer isso economicamente. É aí que ele vai decretar, em 1806, um bloqueio continental. Que basicamente é, nenhum país do continente europeu vai poder negociar com a Inglaterra. Eu não quero mais conversa. A ideia era fazer com que a falta de comércio obrigasse a Inglaterra a se submeter a Napoleão. Ora, Portugal é um país da Europa Continental. Então, ele teria que obedecer ao Napoleão. Só que as relações comerciais entre Portugal e a Inglaterra eram muito fortes. Não dava para Portugal deixar a Inglaterra de lado. Ela era muito dependente na Inglaterra. Ainda que o Marquês de Pombal tenha tentado acabar com isso. Mas não funcionou. Eles ainda dependiam demais da Inglaterra. Ora, Dom João, que sabia que não tinha tropas para encarar Napoleão. Aliás, ninguém tinha. Só a Inglaterra. Ele vai adotar uma postura de neutralidade. Falar, não posso aderir ao bloqueio continental. Então, eu vou ficar neutro. Deixa que os ingleses e os franceses briguem. Olha, a ideia é muito bacana, muito bonita. Aliás, o Dom João era quem comandava Portugal agora. Porque a mãe dele, a Dona Maria I, tinha transtornos mentais. Então, ele assumiu. Olha, que legal, né? Eu vou ficar neutro, tá bom? Muito bonito. Portugal estava no mato sem cachorro. Ele tinha medo das tropas francesas, assim como ele tinha medo da marinha inglesa. Então, ele tinha medo que Napoleão invadisse Portugal, assim como ele tinha medo de desagradar a Inglaterra e a Inglaterra atacar as colônias portuguesas. Então, a situação era, não, eu vou ficar neutro, em cima do muro. Muito legal, só que o Napoleão não concordou. Falou, ah, você não vai aderir, então tudo bem. Vou invadir Portugal. Ora, como Portugal não tinha condições de resistir, a família real teve a brilhante ideia. Eu sei. Vou pegar toda a minha família, toda a corte e transferir de Portugal para o Brasil. E eles fizeram isso com a proteção da Inglaterra. A esquadra da Inglaterra, a marinha inglesa, escoltou a corte portuguesa até o Brasil. E é assim que, em 1808, a família real desembarca no Brasil. É algo muito interessante, porque o que vai acontecer agora é que, de repente, a colônia vai acabar sendo a sede do Império Português. Mas é muito curioso. Ora, eles chegam aqui primeiro no Nordeste e em março eles já estão instalados no Rio de Janeiro. Ora, quando chegar lá o Dom João, como toda a corte portuguesa, milhares de pessoas, ele vai ter que melhorar as condições aqui do Brasil, não é? Afinal de contas, é uma família real. Não pode viver em qualquer buraco. Então ele vai ser obrigado a melhorar as condições de infraestrutura, as condições administrativas, as condições culturais da colônia. Você já começa a ter a ideia de que a família real será que vai apaziguar os ânimos aqui ou vai acelerar o processo de separação? Ao que parece, vai acelerar o processo, não é? Porque se a contradição do sistema colonial é que o explorado acaba tendo que crescer para que dê mais lucro, a tal ponto que uma hora ele não quer mais ser explorado, a família real é obrigada a fazer com que a colônia se desenvolva para que eles possam viver de maneira que eles consideram minimamente adequada. Então, a tendência aqui acelera ainda mais esse processo de independência. Mas, vamos ver. Ele chega aqui, em 1808, ele vai começar a arrumar a parte administrativa da monarquia portuguesa. Ele vai nomear ministros, ele vai colocar em funcionamento diversos órgãos públicos, ele vai instalar órgãos de justiça, ele vai criar o Banco do Brasil, que existe até hoje o Banco do Brasil. Então, ele mal chega aqui, já começa a ter mudanças. Em 1810, a Inglaterra, ela vai, poucos dias depois de que a família real tinha chegado ao Brasil, a Inglaterra, que tinha dado a escolta, o apoio militar para essa mudança, vai tirar proveito disso. Eles vão fazer uma pressão em Dom João, pedindo que ele abra os portos brasileiros. Que lembra? Aliás, esse era um dos tópicos dos revoltosos da Conjuração Baiana, eles pretendiam abrir os portos. A Inglaterra está pedindo, ela não está pedindo exatamente, né? Ela está fazendo uma pressão com carinho. Pô, eu te ajudei, meu. Trouxe você até aqui. O que custa? Abra os portos. Seis dias, eu vejo, seis dias depois que a família real tinha chegado ao Brasil, Dom João assina um documento, um decreto, em que ele abre os portos às nações amigas. Significa que, em tese, ele abriu os portos para todas as nações do mundo. Não tem uma específica. Essa medida, ela marca o fim do monopólio colonial. Porque os portos estavam fechados por um motivo simples. O único país que poderia manter relações comerciais com o Brasil era o colonizador. Era a metrópole, Portugal. Por isso que os portos estavam fechados. Só Portugal mantinha esse tipo de relação aqui. Com a abertura, ele acabou de quebrar o monopólio colonial. Veja, a família real está acelerando o processo de independência. Não é nem porque ele queira isso. É porque não há maneiras. Vindo para cá, são consequências necessárias que ocorrem. Então, exceto para alguns produtos, como o sal e o pau-brasil, por exemplo, todos os outros, não há mais monopólio colonial. Isso significa também que os comerciantes da colônia também vão ganhar liberdade de comércio. Aquilo que era proibido até outro dia, agora começa a mudar. Os colonos brasileiros podem fazer comércio livremente. O Brasil começa, aos pouquinhos, se libertar de Portugal. Como a abertura dos portos era para todas as nações, a Inglaterra vai dar um jeitinho de resolver esse problema. Ela vai fazer um acordo com Portugal em 1810, dois anos depois da abertura dos portos, chamado de tratado de comércio e navegação, no qual ela consegue fazer com que as taxas alfandegárias para os produtos ingleses vendidos aqui no Brasil sofram uma queda. A partir de agora, qualquer produto inglês vendido no Brasil vai pagar uma taxa alfandegária de 15%. As outras nações pagam 24%. Nem Portugal, nem os produtos portugueses se saem melhor. Eles pagam 16%. Então é um baita acordo para a Inglaterra. A Inglaterra não só soube aproveitar a condição de ter ajudado militarmente eles chegarem ao Brasil sem ataques franceses. Ela fez com que seis dias depois ele já abrisse os portos. Então ela poderia negociar aqui. Como dois anos depois, ela garantiu ainda condições ainda melhores para os produtos ingleses. A consequência disso é que o mercado brasileiro vai ser inundado de produtos ingleses. Vai ficar cheio de produtos ingleses. Vai ter de tudo. Vai ter sapato, tecido. Vai ter até caixão inglês ali. Todo tipo de produto aqui é inglês. Claro, ficou fácil. Em 1808 também foi decretada a liberação da atividade industrial no Brasil. Lembra, até outro dia, 1795, até 1795 era proibido instalar a indústria do ferro no Brasil. Agora, em 1808, veja que a chegada da família real traz mudanças imediatas já. Ele vai permitir que a atividade industrial seja desenvolvida no Brasil. Só que o decreto não foi o suficiente. Por quê? Porque qualquer possível empresário brasileiro teria que concorrer com a concorrência que a abertura dos portos trouxe, porque agora todos os produtos entravam aqui, de todos os países. E teria que concorrer especialmente com os produtos ingleses. Porque com o tratado de comércio e navegação, eles pagavam taxas menores, 15%. Sem falar que eles não tinham capital para investir. Então, apesar do decreto, o Brasil não se industrializou. Aliás, a gente vai ver muito mais pra frente que esse processo só vai ocorrer no século XX. É um processo que começa lá com Getúlio Vargas. Então, falta muito tempo ainda. O Brasil vai demorar muito para ter um processo de industrialização robusto. E aí, acontece algo interessante. Veja que a família real chega, Dom João já abre os portos, já faz um acordo com a Inglaterra, ele permite a indústria no Brasil, ele melhora a estrutura administrativa do Brasil. O Brasil vai se desenvolvendo a tal ponto que em 1815, o Brasil vai mudar de status. Ele vai deixar de ser colônia e vai ser levado à condição de Reino Unido a Portugal. Significa que a gente tem aqui um movimento que, administrativamente, o Brasil agora tinha autonomia. Significa que, na prática, ele estava deixando de ser colônia de Portugal. Por quê? Ele não é mais a colônia explorada inferior a Portugal. Agora ele foi lançado a Reino Unido. E mais curioso ainda, ele que até outro dia era uma colônia, agora não só um Reino Unido, como ele é a sede do Reino Unido. Porque a família real saiu de Portugal, Portugal ficou lá para o Napoleão. Então veja que a vinda da família real para cá acelera muito o processo de independência. se já havia uma classe de elite aqui com interesse próprio, imagina agora que ele chegou e ele está fazendo com que o Brasil cresça rapidamente. E não é porque ele tem amor pelo povo brasileiro. Não. É porque a família real, a corte portuguesa, exige certas condições de vida, digamos assim. Eles precisam ter certa infraestrutura. E ele está criando essa infraestrutura. Inevitavelmente para ele, essa infraestrutura vai levar ao rompimento de relações com Portugal. Mas ele não tem o que fazer. Além dessa parte administrativa, econômica, Dom João também vai promover um crescimento cultural no Brasil. O que ele vai fazer de interessante? Ele vai criar a academia militar, ele vai criar a academia da marinha, ele vai criar o hospital militar, ele vai criar as primeiras instituições de ensino superior aqui no Brasil, ele vai criar o Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, ele vai criar a Biblioteca Real, que depois acabou virando a Biblioteca Nacional, que existe até hoje, pelo menos se não pegar fogo, porque o Brasil não cuida muito bem dos seus monumentos históricos. Ele criou a imprensa e a régea, ele criou a Academia de Belas Artes. Ele, inclusive, vai contratar professores estrangeiros, artistas e professores, para vir para cá, que é a famosa missão francesa. Nessa missão francesa vai ter o Debré, Jean-Baptiste Debré, que é um pintor famoso, vai ter Auguste Toné, um escultor. Então ele vai trazer a... Já que o Brasil não tem uma elite intelectual cultural, ele traz de fora. E de novo, não é porque, nossa, como ele ama o povo brasileiro, que o povo brasileiro cresça educacionalmente. Não é essa a ideia. O que ele precisa aqui é atender aos anseios da elite portuguesa que ele trouxe para cá. Então, ele cria essas condições aqui. Só que essas condições depois se viram contra ele, né? Esse pessoal vai querer se separar de Portugal. Ora, e será que não tem nenhuma revolta? Já que a gente está dizendo que a família real acaba acelerando o processo de independência, não vai ocorrer nenhuma revolta nesse período. Porque se não acontecer, parece que a nossa ideia é furada. Ora, ocorre. Quase 20 anos depois da conjuração baiana, agora é a vez de Pernambuco. Revolução Pernambucana. Em 1817. O que estava acontecendo lá em Pernambuco que vai fazer com que um grupo de pessoas se rebele contra o governo português? Ora, eles já estavam insatisfeitos lá porque para manter a corte aqui no Brasil, para manter toda essa estrutura que eles querem, foi preciso aumentar os impostos. Então, a taxação, o crescimento dessas taxas já desagradou o pessoal. E vai se juntar essa insatisfação, já por causa do crescimento dos impostos, uma seca que vai ocorrer em 1816, uma seca muito forte lá em Pernambuco, que vai prejudicar demais a agricultura. Vai trazer fome para aquela região. Vai ser muito prejudicial a eles. E eles também estavam sofrendo com a queda do preço do açúcar e do algodão. Porque eles estavam enfrentando concorrência do açúcar antiliano e do algodão americano. Então, a condição econômica daquela região já não era mais satisfatória. E vários grupos sociais acabaram se juntando para, segundo eles, proclamar uma república. Veja, de novo, todos os grupos aqui querem república. Por quê? Porque eles estão sendo aqui inspirados pelos ideais iluministas. E a república é a instituição de governo mais bem vista pelos iluministas. Então, a ideia é proclamar uma república baseada naqueles princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. Esse movimento, diferente da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, que só ficam lá no nível da conspiração, esse, de fato, vai conseguir tomar o poder. Eles vão se organizar e tomar o poder em Pernambuco. Eles vão acabar ficando 75 dias no poder lá. O que é considerável até. Lamentavelmente, eles foram duramente reprimidos. Mas foi uma repressão muito pesada. Eles até resistiram, só que não dava pra enfrentar tropas. Tropas mandadas pelo Dom João, não dava. Então, eles se entregaram, acabaram se entregando. Os principais líderes foram condenados à morte. Então, o Dom João aqui tá enfrentando, pela primeira vez, um movimento que não só queria se separar, como, de fato, chegou ao poder. Esse grupo, essa revolta em Pernambuco, Dom João foi capaz de reprimir. Só que, em Portugal, vai acontecer lá uma revolução, chamada de Revolução do Porto, três anos depois da Revolução em Pernambuco, em 1820, que essa ele não vai dar conta. Ele não vai ter como impedir. Três anos depois da Revolução em Pernambuco, vai ocorrer, em Portugal, na cidade do Porto, uma revolta chamada de Revolução do Porto, em 1820. Foi uma revolta que foi liderada pelos comerciantes, que contavam com o apoio de grande parcela da população portuguesa. Contavam com o apoio a ponto de eles conseguirem tomar o poder lá. Eles tomaram o poder em Portugal. Quando eles tomaram o poder, eles criaram uma nova Constituição. E veja, por que ela é uma chamada de Revolução do Porto, ou Revolução Liberal do Porto? Porque, como ela era liderada por comerciantes, ela atendia a interesses da burguesia portuguesa. E a burguesia portuguesa, quando chega ao poder em Portugal, ela vai fazer com que ela crie uma nova Constituição, e essa Constituição tenta diminuir o poder do rei. Ela tenta impor limites ao poder do rei. E era de interesse da burguesia portuguesa que aquelas relações de colônia e colonizador fossem restabelecidas. Então, eles tinham o interesse e o desejo de que as coisas voltassem a ser como era antes, e não essa ideia de Reino Unido. Isso não interessava a burguesia portuguesa. Ora, então, como eles chegam ao poder, eles criam a nova Constituição e começam a fazer pressão para que Dom João volte a Portugal. afinal de contas, o Napoleão, a ameaça de Napoleão, ela já foi vencida, já acabou, só que ele continua aqui no Brasil, continua longe da metrópole. Tudo bem que agora é o Reino Unido, mas ele está longe, eles querem que ele volte. Ora, então, a burguesia portuguesa faz uma pressão enorme, está toda hora colocando medidas, exigindo que o Dom João volte para Portugal. Ora, o Dom João, ele queria permanecer aqui no Brasil, só que, ainda que ele tenha protelado ao máximo a saída a Portugal, em 1821, ele foi obrigado a voltar, porque as tropas portuguesas que estavam instaladas no Rio de Janeiro, recebendo ordens de Portugal, obrigaram o Dom João a sair daqui, a ir embora para Portugal. Então, ele não teve alternativa. ele não tinha o que fazer. Ora, como ele estava percebendo, então, ele não tinha o que fazer. Como ele via aqui no Brasil, o desejo de autonomia política era cada vez maior, ele pensou, puxa, se eu for embora daqui, voltar para Portugal, e não deixar ninguém no lugar, a gente vai perder esse pedaço de terra aqui. Então, o que ele fez? Ele teve uma ideia, falei, já sei, eu vou deixar o meu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Ele acreditava que, ah, assim que resolver a situação lá em Portugal, eu consigo retornar à unidade da monarquia, juntar o Brasil com Portugal de novo. Não corre o risco do Brasil se separar de vez. Então, ele deixa alguém da dinastia dele aqui, para mais para frente, resolver essa situação de novo. essa era a ideia dele. Só que, não era uma ideia que a burguesia portuguesa achava muito interessante, porque o que interessava a eles era recolonizar o Brasil. Eles queriam que o Brasil deixasse de ser Reino Unido, voltasse a ser colônia, como sempre foi, sendo explorado e fornecendo lucros a Portugal. Então, eles começaram a decretar uma série de medidas que sempre diminuíam a autoridade de Dom Pedro. Dom Pedro estava sempre sendo diminuído. E começaram a exigir que Dom Pedro também voltasse a Portugal. É claro que, para os latifundiários e para os grandes comerciantes brasileiros, era muito melhor que se mantivesse a liberdade de comércio, que a autonomia administrativa se mantivesse. Então, eles vão começar a dar apoio a Dom Pedro. Eles davam apoio para que Dom Pedro desobedecesse essas ordens que chegavam de Portugal. Eles vão, inclusive, dar origem ao Partido Brasileiro, que era uma maneira oficial de juntar todo esse grupo que tinha interesse em que o Brasil mantivesse sua liberdade e apoiasse o Dom Pedro. Eles vão ser organizados a ponto de conseguirem um documento com 8 mil assinaturas pedindo a Dom Pedro que não voltasse a Portugal. Quando Dom Pedro recebe esse documento, em 1822, vai ocorrer o dia que é muito famoso, conhecido como o Dia do Fico. Porque assim que ele recebe o documento em suas mãos, ele vê que, olha, 8 mil brasileiros querem que eu fique aqui. Ele vai dizer, ao menos, é o que se relata. Ele diz, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Então, em 1822, Dom Pedro desobedece as ordens de Portugal e decide ficar no Brasil. Então, o Brasil está muito próximo de romper de vez as relações com Portugal. Por quê? Porque a burguesia portuguesa está lá no controle do governo, diminuiu a... impôs limites ao poder do rei, já obrigou Dom João a voltar para Portugal. Está querendo, de todos os modos, diminuir a autoridade de Dom Pedro e levar ele de volta para Portugal. O que é essencial para eles, para que eles levem o Brasil de volta à condição de colônia. Eles querem recolonizar. Eles querem que o Brasil volte àquela posição subalterna. O Brasil agora já tem uma elite grande o suficiente para se organizar enquanto partido brasileiro e dar apoio a Dom Pedro. Ele falou não vá, desobedeça. O que ocorre em 1822, o famoso dia do Fico. Então, o Brasil está muito perto de romper. As cortes portuguesas não vão afrouxar. Elas vão continuar pressionando Dom Pedro, pressionando ele a tal ponto em que o rompimento vai ser inevitável. Não tem condições mais. A vida no Brasil alcançou tal grau de autonomia que não dá mais para simplesmente você falar tá bom, você mandou, eu faço. O Brasil agora vai ser obrigado. Talvez se a burguesia portuguesa fosse um pouco mais malhável, isso tivesse demorado um pouco mais. Mas como eles continuaram pressionando Dom Pedro, não teve jeito. No dia 7 de setembro de 1822, a independência brasileira é decretada às margens do Rio do Ipiranga, aqui em São Paulo. Ele definitivamente proclama a independência. O Brasil está oficialmente separado de Portugal. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele vai ser aclamado imperador e vai assumir o título de Dom Pedro I. A gente vai ler mais pra frente que apesar dele ter proclamado a independência do Brasil em 1822, a independência do Brasil não é reconhecida tão prontamente assim por todos os países do mundo. Vai levar um pouco de tempo. Mas, isso é tema agora, não só para um próximo vídeo, mas como para uma próxima playlist, porque aqui nós estamos falando de América colonizada. O Brasil finalmente deixou de ser colônia. agora, isso é o Brasil, isso é a parte portuguesa da América. Será que os países que foram colonizados pela Espanha e os Estados Unidos que foram colonizados pela Inglaterra também seguiram o mesmo caminho? Será que aqueles ideais iluministas que tanto aqueceram o coração dos revoltosos brasileiros também aquecer os corações da América Espanhola e da América Inglisa? Bem, isso é tema para uma próxima aula. Até lá!